Você pode não achar, mas o jogo é duro. Estamos aqui para ensinar você a sobreviver em campo, a fugir de uma falta, a se proteger. Vocês estão prontos? Aqui eles vão bater, eles vão chutar. É esporte de contato. O senhor precisa de proteção. Você precisa fazer algo diferente. Uma arma secreta. É um ministro. É um ministro. É. 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 A CIDADE NO BRASIL